É preciso ter um sonho pra se adaptar à realidade E quanto menor é a adaptação à realidade O maior é a necessidade de persistir no sonho Até tu conseguir realizar Vou construir o melhor castelo empilhando meus barcos Pra mim o mínimo do mínimo é dar meu máximo Nascer com Deus da guerra no meu corpo empurrado O desejo de ser feliz é a metade dos fracos Hoje só tô dependendo de mim Tem que saber acreditar em si Ela quer sentar junto com as amiguinhas Mas se a gente é boa, tô com a linha do green Hoje minha grana trabalha pra mim Sei que essa luta nunca vai ter fim É que ela me ama porque eu sou assim Mas nunca vai entender como eu cheguei aqui Soltários são tão bonzinhos, vamos pisar Se falarem de compaixão, vou até chorar Não sei se só habitou ou tiro de aca Inimigos sem respirar me fazem cantar Porque guerras não acabam até morrer, elas existem Meu bem Guerras não acabam até morrer, elas existem Acende isqueiro, minha patente mais alta Sigo tocando o futeiro O dia inteiro chapada, ela senta no pelo Como era lento, quando a ferra, tu vai se arreder Se avaler, viviando lá na lago Tão quebrado, considere, sou considerado Tchau, tchau, tchau